Alô, gaiteiro! Alô, gaiteira! Seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneira e essa aqui é a aula completa da música Resto de Baile, dos Serranos. Olha só, faça essa música por encomenda pra Rayane, se você quiser pedir uma música pra mim por encomenda também, fica à vontade. Aliás, se quiser pedir uma ajuda, trocar uma ideia comigo, procurar uma sanfona à venda que eu posso te ajudar a encontrar, pode me chamar no WhatsApp, tem tudo aqui, os detalhes aqui. Tem um WhatsApp pra você me chamar aí abaixo, detalhes, tá? Link pro curso. Aliás, olha o curso. Eu tô mandando aqui agora mesmo esse curso em DVDs aqui pro colega lá de São Paulo, hoje já mandei pro Paraná, olha só. Verdade mesmo, tá? E o curso online é mais legal ainda. Se você quiser, tem detalhes aqui abaixo, só me chamar. Bom, essa é a aula completa, chega de enrolação, da música Resto de Baile. E a gente vai escutar esse solo aqui agora, antes de começar a aula, só escuta como é que eu tô tocando, a versão completa, bem originalzinha, bem parecida lá com a original, tá bom? Completa. Difícil, um bugio difícil de tocar, mas você, iniciante, vai conseguir aqui com a minha ajuda com certeza, tá bom? Vamos escutar esse solo aqui primeiro, daqui a pouco, aula completa. Teclado e baixaria dessa música, tá bom? Vamos ver. Eita, ligeiro pra caramba, né? Difícil demais. Escuta mais devagarzinho também primeiro e já a gente começa essa aula. Só escuta, presta atenção. Beleza, não é tão difícil assim quanto pode parecer. Vamos começar agora mesmo a aula. Bugio, maneira, tá? Em Mi Maior, tá bom? Vamos começar aqui já então. Olha só, pra essa música eu vou te passar, ao mesmo tempo, o teclado com a baixaria. Aqui no solo da introdução, tá bom? Porque os baixos são tocados com as melodias aqui também, junto com o teclado, acompanhando o teclado. Então a gente precisa ver os dois juntos mesmo, vai ser melhor assim, tá bom? Não preocupa, eu vou te falar tudo aqui na baixaria com o dedo certinho, a nota que a gente tá tocando, tá bom? Beleza. Primeira coisa, essa música tá em Mi Maior. Eu toquei a introdução usando o meu registro Armand aqui, mas toquei lá embaixo. Não foi? Agora eu vou tocar aqui em cima, só pra te dar aula, tá bom? Pra ficar mais fácil de visualizar aqui. Vou colocar um registro mais agudo meu aqui. Beleza, vamos começar. Essa música tá em Mi Maior, e a primeira coisa que eu te digo, é preciso conhecer as escalas, a escala de Mi Maior. É preciso conhecer isso aqui, pra você saber tocar a música direitinho, saber o que você tá tocando, o porquê das coisas. Então, vamos estudar, minha gente, é importante, tá bom? Com o estudo, foi que eu tirei essa música aqui de ouvido, tá? E também é preciso conhecer a escala maior nos baixos, tá bom? Isso aqui é muito importante. É preciso saber também. Tem aula da escala maior na baixaria, aqui gratuita, no YouTube mesmo, aqui no canal, tá bom? Aliás, se inscreve aí se não estiver inscrito ainda. Vamos começar? A gente começa fazendo... Essa música começa a introdução fazendo aqui notas repetidas. Não precisa fazer, mas se você quiser, é preciso estudar essa técnica. É a técnica de notas repetidas, tá bom? Eu tô usando o dedo 3, 2, 1, batendo na mesma nota. Pra te ser sincero, me falta estudar isso aqui, eu uso pouco na prática, então eu não fico estudando muito isso aqui não. Mas, especialmente na música gaúcha, isso aqui é muito importante. Então, vamos estudar, viu gente? Estudar como? Repetir, ó. Isso é importante. A música começa assim. Então, vamos lá? Eu toquei as notas repetidas, ó. Três vezes aqui. Mais duas, ó. Mais três, na verdade, ó. Um, dois, três, rapidão. Mais três. E vou pro arpejo. Se eu quiser facilitar isso aqui, posso tocar dessa forma e vai ficar muito bonito também. Como? Só o polegar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Vou arpejar em Mi maior com Sol sustenido. Si. O dedo três no Si vai pular pro Dó sustenido. E eu vou acompanhar com o dedo cinco no Mi. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo essa terça, eu vou usar o polegar aqui, ó. Oitavando a nota Mi. O que que quer dizer isso? Ele repete a nota Mi. Então, tô com os dedos três e cinco no Dó sustenido e Mi. E ao mesmo tempo, o polegar na nota Mi mais grave. Talvez no início seja difícil fazer isso. Mas logo você pega o jeito. Então. Feito isso. Parou. Vem a baixaria. No baixo a gente toca. É a mesma coisa de. Então, as notas são. Si. Sol sustenido. Então, vamos lá. Tô na nota Mi. Você pode deixar o dedo paradinho aqui. Vamos começar na vaneira, ó. Deu essa pausa. Eu vou tocar o Si. E o Sol sustenido. Pode ser o Si, dedo três. Sol sustenido. Dedo quatro. Então, eu tô na vaneira. Posso tocar Si. Sol sustenido. É ligeiro, ó. Beleza. Terminei a baixaria com essas duas notas. Eu vou colocar... Sol sustenido e Si em terça. No teclado. Com os dedos três e cinco. Acompanhar com o polegar. Nota Si. Não é obrigatório acompanhar o polegar aqui. Mas vai deixar mais preenchido. Mais bonito. Tá bom? Ele dá uma ajuda aqui. Ele reforça aqui a nota. Fica mais bonito. Tá? Preenche mais. Se você quiser tornar mais fácil. Pode excluir esse polegar. Tá? Mas eu vou passar sempre com ele aqui. Porque essa é a versão bem completa. Então, até o momento. E agora? Baixaria de novo. Então, toquei o Sol sustenido e Si. Rapidinho. Vou na baixaria. E ela vai tocar o seguinte. Vamos escutar? Que frase é essa? É uma frase muito... Acontece muito. É muito recorrente aqui na vaneira. A gente toca em cromática. O mesmo que... Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Si. Então, eu vou começar do Sol sustenido aqui. Com o dedo quatro. Dedo cinco vem no Lá. Dedo três tá facinho pra alcançar o Lá sustenido. E o dedo quatro no Si. Tô com dificuldade nessa baixaria, batalha. Não consigo encontrar. Me pede que eu vou te mandar um link pra você baixar o mapa da baixaria. Vai ficar mais fácil. Tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Si. Em cromática. Né? Até o momento, então. Beleza. Já posicionei a minha mão direita no teclado em cima do acorde de Si maior. Né? Não vou tocar. Calma lá. Não vou tocar o acorde de Si maior, mas a minha mão já preparou ele. Por quê? Agora a gente já tá na baixaria ali na nota Si, né? É como se a vaneira fosse continuar na nota Si. Mas a gente vai fazer. Nos baixos, eu fiz a vaneira em Si. Fiz algo muito parecido com a frase anterior no teclado. É notas repetidas no Si. Mesma coisa, mas agora na nota Si. RPG, ó. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Em cima do acorde de Si maior. Isso aqui é um arpego. Já tô pulando a mão lá pra diante, lá pra frente. O polegar vai ficar no Ré sustenido. E eu vou posicionar lá o dueto lá na frente em Si e Ré sustenido. Acompanhando com a oitava aqui atrás no polegar. Ó. Então até o momento. Vamos desde o começo. Baixaria vai responder. O que que ficou isso aqui? Vou fazer devagarzinho. Eu toquei nos baixos. Si, Lá, Sol sustenido. É o mesmo que aqui. Então, Si, Lá, Sol sustenido. Solto a baixaria. Toco aqui o Sol sustenido com Si. Fá sustenido na baixaria. Solto a baixaria. Vem o Fá sustenido com Lá. Toco o Mi na baixaria junto agora com o Mi maior no teclado. Pode ser só Mi e Sol sustenido. Então o efeito é esse aqui. Fazendo tudo, essa primeira metade do solo até aqui, a gente já aprendeu a fazer o seguinte. Agora vamos adiante. Vai ser muito parecido. Já pegamos a metade do solo. Vamos aprender a segunda metade. É parecidinha, é muito próxima, mas tem as suas diferenças. Agora, a gente vai começar assim. O que que eu fiz aqui? Dificultou. Começa bem parecido. Arpejo no Mi. Mi, Sol sustenido, Si. Vou pegar, em vez de subir lá no Dó sustenido com Mi, é só o Lá e Dó sustenido. Mas, com o polegar no Mi, ele podia ser no Dó sustenido, mas eu acho que o Mi vai facilitar pra você, tá? E fica mais bonito ainda. Então eu vou pegar, Mi com o polegar, Lá com o dedo 2, Dó sustenido com o dedo 4, e vou duetar na baixaria, depois eu te mostro a baixaria, mas fazendo o seguinte. Essa frase aqui, se eu for simplificar, é só... Dentro da escala de Mi, eu pego de Dó sustenido até Fá sustenido, ou seja, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. Então eu poderia fazer só assim, ó. Mas eu vou fazer duetado, não só fazendo com os baixos, eu vou fazer duetado também no teclado, tá? Não dueta aqui, é tríade mesmo, eu tô fazendo o acorde inteiro de Lá maior, vai começar assim. Vou passar o dedo 5 para a nota Si, e quando eu for descendo, eu vou continuar segurando a nota Si, ou seja, Si com Lá, Si com Sol sustenido, Si com Fá sustenido. É a mesma sequência de notas, mas primeiro eu venho com Lá maior, passei o dedo 5 por baixo, olha aqui, é difícil esse movimento. Ele vai ficar segurando para sempre. E eu vou descendo as notas de Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. Fica bonito isso. Enquanto isso, o baixo vem junto com o teclado, fazendo um dueto. Quando eu pego no Dó sustenido, a nota Lá vem nos baixos, ou seja, é a terça aqui, tá? Pego a nota Si, a terça abaixo vem no baixo, é o Sol sustenido. Quando eu pego o Lá, a terça abaixo vem aqui na baixaria, é o Fá sustenido. Quando eu pego o Sol sustenido no teclado, vem o Mi na baixaria. Quando eu pego o Fá sustenido no teclado, vem o Ré sustenido na baixaria. Ou seja, por isso a importância de estudar a escala maior na baixaria. Eu vou pegar então, Lá no baixo, dedo 5, acompanhando o acorde de Lá maior no teclado. Passei o dedo 5 aqui por baixo para pegar a nota Si. Já peguei a nota Sol sustenido no baixo com o dedo 4. Segurando ainda a nota Si, eu vou mudar o teclado aqui para a nota Lá, com o dedo 4, e ao mesmo tempo o Fá sustenido no baixo. Vou mudar agora o teclado para Sol sustenido com Si. A nota Mi vem no baixo com o dedo 4. Pego o dedo 2 no Fá sustenido, ainda segurando a nota Si. E o baixo vem para Ré sustenido com o dedo 3. O movimento na baixaria fica Lá só sustenido, Fá sustenido, Mi, Fé sustenido. É dedo 5, 4, 3, não, 5, 4, 2, 4, 3. Dueto tudo junto. O efeito é muito bonito, né? Beleza. E a partir daqui vamos finalizar. Já toco a vaneira no Si. Então no baixo eu toquei a vaneira normal, tá bom? Pode ser Si com sétima. Aqui eu venho nas notas repetidas, no Si, nota Si. Completo o acorde de Si maior. Então eu fiz, ó, notas repetidas. Arpejei no Si maior com Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Caiu no Si maior inteirão mesmo, o acorde todo. Si, Ré sustenido, Fá sustenido e Si. E eu vou fazer o efeito que a gente já aprendeu, que é a frase. Eu peguei aqui o Si, Lá, Sol sustenido, venho com o dueto. Sol sustenido com Si. Pego o Fá sustenido no baixo, venho com o dueto, Fá sustenido e Lá. Caiu no Mi com as duas juntas. Aqui eu terminei o solo. Vou fazer tudo devagarzinho, recapitulando pra você de uma forma mais ligeira aqui agora. Frase número um, a gente toca as notas repetidas, Artejando. Baixaria responde. Teclado. Baixaria. Vaneira. Primeira metade já foi. Duetando. Já cai na vaneira nos baixos. Acorde completo. Frase pra finalizar. Então devagarzinho. Aqui nós terminamos o solo completo dessa música. Difícil? Difícil sim. Eu assumo. Eu sei que é difícil. Esse solo não é dos mais fáceis não. Mas calma. Você vai conseguir pegar. E outra coisa. O gaiteiro fica o tempo todo improvisando. Ele pega esse mesmo solo e faz uma hora mais fácil, uma hora mais difícil. Você pode escutar a música que cada solo sai um pouquinho diferente. Aí você pode tirar essas coisas da baixaria, daqui a pouco tirar um pouco de coisa do teclado, facilitar, simplificar um pouco, e fazer cada vez do seu jeito. Aliás, cada gaiteiro vai tocar de uma forma diferente essa mesma música. Não é verdade? Beleza. Notícia boa. Pra tocar essa música agora inteira, cantando, fora o solo, se um colega estiver tocando, batendo aquele violão, ou você quiser cantar, ou alguém cantar contigo enquanto você acompanha, vai ser muito fácil. Então a notícia boa é ser fácil. Por quê? Essa música vai ser tocada, pode ser tocada inteira, com dois acordes apenas. Ela está no Mi maior, e a gente sabe, né? A gente pode usar sempre os três vizinhos da baixaria, né? Aqui no baixo eu tenho o Mi, logo abaixo o Lá, logo acima o Si, né? Bom, nessa música a gente vai usar só o Mi e o Si, que está logo acima. Então, Mi e a quinta dele, que é o Si. E aí você só precisa estudar uma levada de Vaneira, tá bom? Vou te mostrar um exemplo aqui, que é a levada mais fácil que eu já ensinei aqui no YouTube, no YouTube de Vaneira, que é o seguinte. Tem uma segunda, que eu já mostrei aqui também no YouTube, que é o seguinte. São levadas para Vaneira, mas que vão servir exatamente igualzinho para esse bugio, tá bom? O bugio pode ser tocado, sim, idêntico à Vaneira, tá bom? Muitas vezes você pode usar também o arrastado do folha aqui. Fazendo esse arrastado do bugio, ro, 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 tá bom? Beleza? Fica aqui então, essa é a minha dica para o acompanhamento. Então você só vai ficar duas vezes em cada acorde, no Mi, depois no Si, depois no Si, depois no Mi, pronto, acabou. É só isso mesmo. Por aqui então, a gente pegou a aula completa dessa música, né? Vou mandar um abraço mais especial na Rayane. Obrigado, Rayane. Você está se tornando uma gaiteira excepcional e eu estou feliz demais com isso, te ouvindo tocar daqui, tá bom? Espero um dia, aliás, descer até aí na sua cidade e te fazer uma visita, assim que for possível. Bom, um abraço especial para ela, mas um abraço para você que está aí me assistindo também. muito obrigado. Vou te lembrar do curso de acordeon, tá bom? Cadê, rapaz? Esse aqui é o que vai para o correndo, aqui é agorinho mesmo, tá? Tem o curso online que é mais legal ainda. E meu WhatsApp está aqui abaixo, está disponível para você. Pode ficar à vontade para me chamar sempre. Estou sempre ajudando os colegas por lá, tá bom? Um abraço para você. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, aliás, inscreve aí, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.